Ah beleza, não deu pra nós, perdemos o jogo 2x1, mas o Corinthians teve a chance pra estar com o Paulinho que jogou a chance do empate fora E agora é esperar o novo técnico chegar, que eu acredito que vai ser o Roger Machado Mas o Corinthians no segundo tempo melhorou, jogou bem, não dá pra reclamar dessa derrota do Corinthians hoje Jogamos fora de casa com um dos melhores times do campeonato brasileiro que é o Palmeiras Não adianta a gente também querer desmerecer o Palmeiras O Palmeiras tem um elenco já há muito tempo consistente, tem um técnico já há 3 anos Mas hoje mesmo com a derrota ainda me sinto feliz com o Corinthians, esse cara que hoje fez a nossa alegria Mais uma vez fez um gol contra o Palmeiras, em 3 cascos ele fez 6 gols no Palmeiras Então o que dá pra dizer né, pena que não tem ninguém pra jogar junto com ele Mas pro Corinthians, tá bom o resultado 2x1, agora é pensar no Del Valle terça-feira E vamos ver o que vai dar E depois eu trago o resultado do jogo do Atlético Mineiro e Atlético Paranaense E o Bragantino perdeu de 3x0 para o Cruzeiro